Salve, salve, Japeri, Engenheiro e Pedeira, Baixada Fluminense, está no ar mais um Japeri Online+. Como você sabe, notícias da semana, muita informação, comentários e novidades para vocês. Vamos à vinheta para eles começarem. Vamos lá! Japeri Online. Divulgando Japeri positivamente desde 2004. Uma boa notícia é que os professores de Japeri estão sendo vacinados, é isso mesmo. Desde essa semana, os professores de Japeri, que atuam na cidade, começaram a ser vacinados da primeira dose da vacina contra o coronavírus. E isso é um bom indicativo porque as aulas nas escolas municipais, que ainda não voltaram desde março do ano passado, podem voltar ainda este ano. Algumas prefeituras que estão também vacinando seus professores, já deram um indício de que as aulas voltariam, ou devem voltar em agosto, que pela cronologia é bem próximo da época da segunda vacinação desses professores e também dos profissionais que trabalham nas escolas. Uma boa notícia e tomara que volte logo, né? Porque os alunos precisam ter o contato com a escola, o convívio social, que é muito bacana. E os professores também, para poder tentar voltar essa rotina de aula, que é muito importante. Então, resumindo, professores de Japeri, que atuam na cidade, da rede pública e também da rede particular, já estão sendo vacinados. E você está vendo aí, né? Na internet, várias fotos nas redes sociais. Isso é muito bom, isso é muito bacana. E a gente sabe que sem educação e sem cultura, o país não se desenvolve. Então, ótima notícia na área da educação. Falando ainda em coronavírus, a prefeitura divulgou que o estoque da Coronavac já se esgotou na cidade. Só tem agora a vacinação com a AstraZeneca e a Pfizer. Mas aí, a pergunta é, você sabe qual a diferença de cada uma? A gente pesquisou para dar uma ideia bem básica sobre isso. A Coronavac, ela tem um vírus inativo. Então, ela é uma vacina que injeta o vírus inativo, que vai enganar o seu organismo para que ele possa produzir aqueles anticorpos. Então, ela tem um índice de rejeição muito baixo, de efeitos colaterais. A AstraZeneca, que é a que a galera está tomando geral aí, ela usa o vetor viral. O vetor viral é um vírus inofensivo, um vírus ativo, que é inofensivo. Eles tiram lá os genes que prejudicam o nosso organismo e faz com que o organismo entenda que tem ali a necessidade de produzir aquele anticorpos para o vírus. Então, como ele provoca uma doença fictícia no nosso organismo, a ideia é que a gente tenha mais reações. Por isso que as pessoas que tomam a AstraZeneca costumam ter algumas reações. Já a Pfizer usa uma tecnologia chamada de RNA, que estimula a produção de proteínas. Olha que interessante essa ideia. Eu fiquei bem entusiasmado com essa ideia aqui. O que é ciência? Quando a gente pensa na ciência, é uma coisa bacana. Então, valoriza o professor de ciência e biologia, para você entender mais sobre isso. Na Pfizer, olha que bacana, na Pfizer, eles manipulam em laboratório a proteína que está na capa do vírus. Então, o que acontece? A vacina entra no nosso organismo, o nosso organismo entende que aquela proteína ali é do vírus, e o nosso organismo automaticamente começa a produzir os anticorpos. Olha que interessante isso. Então, essa é a diferença das três vacinas. Então, na cidade não tem mais a Coronavac, por enquanto, mas já foi divulgado que em breve o Butantan vai produzir essas doses e vai ter uma constância muito boa, porque parece que vão ser produzidas mais de 50 milhões de doses. E temos aí, por enquanto, a AstraZeneca, que é a que todo mundo está tomando, e a Pfizer também. Então, boa notícia para você que está sendo vacinado. Se você não se vacinou, procure o posto, veja se você está dentro desse perfil, professores, comorbidades, pessoal da segurança, dá uma olhada, vê se você tem o perfil para se vacinar, e se vacinem, porque é importante, é a melhor forma de a gente se proteger desse vírus e voltar à normalidade. Beleza? Próxima notícia. O Japeri Online comemora 17 anos nesse dia 12 de junho, e no dia 30, a gente sabe, tem o aniversário de emancipação da cidade de Japeri. E, para comemorar, o Japeri Online vai fazer uma super live, uma super live com entrevistas, com reportagens, com sorteios, e também com muitas novidades, vai ter concurso cultural, vai ter N coisas que você vai, N atividades que você vai poder curtir ao vivo com a gente. Dia 30, a gente faz a live, logo depois da apresentação do Tardes Musicais da Secretaria de Cultura, a gente entra no ar ao vivasso com essa programação para você curtir o aniversário de Japeri, e também o aniversário do site Japeri Online, que está há 17 anos divulgando Japeri positivamente. Então, compartilha, avisa para todo mundo, e marque lá na sua agenda, dia 30 de junho, 30 de junho, aniversário da cidade, live super especial do Japeri Online, com muitas novidades, muitas informações para vocês. Próxima notícia. Outra notícia que bombou no nosso site foi o SuperaRio, e o governo do estado, através da Alerj, criou o SuperaRio, que é o auxílio emergencial do governo estadual. Os cartões começaram a ser entregues nessa semana, aqui em Japeri, e para você poder receber, os pagamentos vão até dezembro, a princípio, então vai ser de junho até dezembro, os primeiros pagamentos já começaram a acontecer também. Para você ter direito, você tem que conferir se você faz parte do CADÚNICO, aquele cadastro único do governo federal, e se você também não recebe nenhum tipo de benefício, certo? Nenhum tipo. Nada que você já receba do governo não pode acumular. Para você saber todos os detalhes, basta você entrar no site Japeri Online ou no nosso aplicativo, que tem lá as informações sobre o programa. O programa também vai atender, olha que interessante, empreendedores da cidade. Eu acho que isso tem um perfil muito bom aqui na nossa cidade. Aqueles empreendedores, aquelas lojas que tiveram que fechar suas portas, ou se tiveram algum problema de movimento do caixa, pouco movimento e tiveram à beira da falência, essas empresas podem solicitar empréstimos a juros muito baixos, quase zero, também pelo programa Supera Rio. Então basta você entrar no site Japeri Online, confere lá o link, vê todas as informações para você se cadastrar e ver se você tem condições de entrar nesse programa super importante, que é o Supera Rio, que é uma iniciativa da Lerge com o aval do governo estadual do Rio de Janeiro. Então, próxima notícia. Para encerrar, uma notícia do esporte. Os alunos do Japeri Golf Club participaram de um mini curso de regras e etiquetas. Aí você vai perguntar, para que regras e etiquetas do golfe? Muito importante. Quando eu fiz algumas coberturas do Japeri Golf Club lá em Teresópolis, ou também aqui no nosso campo de golfe, eu percebi que tem muitas regras. A disciplina dos alunos, dos jogadores, é muito grande. Você tem que saber fazer, assinar, anotar os pontos no cartão, porque olha que é muito interessante. O golfe não é só um jogo elitista, como a gente vê. Tanto que, aqui em Japeri, os alunos que fazem parte do golfe, eles se desenvolvem muito bem, porque eles aprendem a filosofia do que é o golfe. O golfe é um esporte muito filosófico, é muito social também. Por quê? O respeito mútuo é muito grande. É diferente dos outros esportes que você xinga, que você xinga o pai, xinga a mãe de todo mundo. No golfe, a etiqueta, a educação, é a base do esporte. Mas, colocar a bola no buraco, na caçapa lá, no buraquinho do golfe, é só um detalhe, na minha visão, humilde aqui, de ignorante em relação ao esporte do golfe. Por quê? Porque os próprios atletas, eles que marcam os pontos. Então, um tem que confiar no outro, por causa da marcação dos pontos. Também tem a orientação de como lidar com o campo. Eu tive uma experiência quase dramática, quase trágica, quando eu estava cobrindo um dos campeonatos do Japeri Golf Clube, eu não sabia onde eu poderia passar. Eu senti uma bola passando aqui do meu lado. Imagina aquela bolinha desse tamanho, pesada, me acertando. Foi quase que eu tive que ir, fui a óbito naquele momento, por conta daquela bolinha. E aí eu comecei a aprender a andar no campo. Então, você tem uns locais certos onde o jogador de golfe, ele não vai lançar a bola, etc e tal. E também o respeito aos companheiros. Você tem toda uma educação, você não pode falar enquanto o companheiro lá, o atleta, o seu oponente estiver fazendo a sua jogada. Então, é muito interessante e é válido mesmo esse tipo de aula. Olha o trem passando. O trem está passando. E é muito importante isso dentro do esporte. E aí que valoriza mais o trabalho do Japeri Golf Clube, que não é simplesmente um clube de esporte, é um clube para a vida, um clube que ensina as crianças a se comportarem, a terem disciplina, educação. E é muito bacana mesmo. Vale a pena você conferir o Japeri Golf Clube e também incentivar de alguma forma, seja levando o seu filho, os seus parentes para jogarem, ou para que você apoie financeiramente, caso seja possível. E além dessas aulas, os alunos também aprenderam a lidar com as precauções do coronavírus durante os jogos de golfe. Para encerrar, não poderia deixar de falar sobre o nosso aplicativo Japeri Online. Você pode baixar diretamente do nosso site, sem ocupar espaço no seu celular, ou você pode baixar na Google Play, lá no seu Android. Nele você tem todas as informações do site Japeri Online, tem algumas informações também sobre os programas que estão acontecendo, o Japeri Presente, o Fórum de Economia Solidária, que a galera lá, os artesãos estão expondo seus produtos no nosso aplicativo. Então você pode comprar diretamente com esses produtores. E você também pode ajudar, não se esqueça, que não está no nosso aplicativo, mas a gente vai colocar também, também ajudar a pai de Japeri a comprar ou a construir a sua sede própria. Para você que não sabe, a pai não tem uma sede própria e ela está angariando fundos para que possa construir ou comprar uma sede própria para que possa dar mais qualidade no atendimento de seus alunos, das pessoas que precisam ser atendidas pela pai. Se você quiser logo fazer a sua doação, basta você fazer um Pix, para o e-mail japeri arroba apairj.org. Se você quiser mais informações, entra no Japeri Online, que tem um banner lá na nossa página, vem pelo seu celular também que funciona, e no nosso aplicativo a gente vai colocar agora as informações sobre como você deve ajudar a pai de Japeri, que é uma instituição muito séria, que ajuda muitos jovens, muitos alunos de nossa cidade que precisam desse apoio. Então é isso, Japeri Online está chegando ao fim, mais um boletim informativo, a gente se vê na próxima semana, e não se esqueça, dia 12, aniversário do Japeri Online, dia 30, live especial, exclusiva, com todas as informações, com várias novidades para vocês. Fui! Japeri Online, divulgando Japeri, positivamente desde 2004.